Deputados, que façam registro biométrico no terminal. Obrigada. Registra o meu aí também. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, do rendimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendo os trabalhos. ...da seguinte correspondência. Em meio do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e sócio-educativo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, encaminhando relatório semestral de denúncias compreendidas no período entre julho e dezembro de 2023. E-mails recebidos pelo portal Fale com as Comissões, do senhor Messias Celestino Faria, policial militar de Passos, denunciando que sua esposa e ele estão passando por um momento difícil e que estão sofrendo perseguição e solicitam o atendimento da comissão. A presidência solicita a assessoria da comissão que entre em contato com o senhor Messias e a gente o atendimento hora solicitado. da senhora Geralda das Graças Vieira Cirqueira, querendo saber sobre os trabalhos da comissão e as ideias defendidas e os resultados dos trabalhos. A presidência informa a senhora Geralda que, no termo do artigo 120, do inciso 5 do Regimento Interno, compete à Comissão de Direitos Humanos, à defesa dos direitos individuais e coletivos, à defesa dos direitos políticos, à defesa dos direitos das etnias, dos grupos sociais minoritários, à promoção e divulgação de direitos humanos e que todos os trabalhos da comissão podem ser integralmente acompanhados e consultados pelo portal da Assembleia no site www.almg.gov.br. Passa-se a segunda fase da hora do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação de plenário. Projeto de lei de número 401, de 2023, turno único, de autoria do deputado Gustavo Aladares, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Comunidade Quilombola de Buraco do Paiol, com sede no município de Rio Espera. A relatora da matéria, deputado André, é que opina pela aprovação do projeto. Em discussão do projeto, encerra essa discussão, votação do projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Como vota a deputada Macaé? Presidente. Favorável. Eu, deputado André, voto favorável. Aprovado o projeto. Projeto de lei de número 1073, de 2023, turno único, de autoria do deputado Douglas Melo, que declara de utilidade pública a Associação de Cultura e Resistência Afro-Brasileira, Nizu Kiambeta Nizimbu, da Casa Sagrada Riqueza, com sede no município de Sete Lagoas. A relatora da matéria, deputado André, opina pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão, em votação, projeto. Pelo processo nominal, salve, emenda. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Como vota a deputada Macaé? Favorável. Deputada André, voto favorável. Aprovado o projeto. Em votação, emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado Betão? Favorável. Como vota a deputada Macaé? Favorável. Deputada André, voto favorável. Aprovado o projeto, com a emenda de número 1. Requerimento de número 6.646, de 2024, da deputada Macaé Varisso, que requer que seja formulado o voto de congratulações com Kelly Oliveira, por sua relevante atuação em prol da valorização e da preservação das tradições da cultura de matriz africana no Estado. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam a permanência como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 6.651, de 2024, da deputada Macaé, que requer que seja formulado o voto de congratulações com Maria de Fátima Nogueira pela sua relevante atuação em prol da valorização e preservação das tradições da cultura de matriz africana no Estado. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam a permanência como se encontra, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Leleco Pimentel. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado, Justiça e Segurança, SEJUSP, pedir de providências para que se inclua o padre Cláudio José da Silva, atuante de piedade de Paraupeba, no município de Brumadinho, no programa de proteção à vítima de testemunhas ameaçadas. Eu pergunto aos colegas se eu posso colocar os requerimentos de votação de forma em bloco. Sim. Requerimento do deputado Leleco, que seja formulada manifestação de apoio ao padre Cláudio José da Silva pelas agressões sofridas no dia 18 de abril de 2024. Requer que seja dada ciência ao padre na matriz sem número, para o centro de Brumadinho. Requerimento do deputado Leleco, seja encaminhada a chefia de polícia do Estado de Minas Gerais, pedir de providências para que seja agilizado e priorizado as investigações sobre as agressões cometidas por homens encapuzados contra o padre Cláudio José da Silva, no distrito de piedade de Paraupeba, no município de Brumadinho. Deputada Bela Gonçalves, que seja realizada audiência pública para debater a situação dos trabalhadores ambulantes em torno do Espaço Arena MRV. Requerimento da deputada Leninha, que seja realizada audiência pública para debater, na perspectiva dos direitos humanos, a mediação e conciliação de conflitos das ocupações urbanas e rurais, bem como a atuação das instituições de justiça e segurança pública no tema. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, que seja realizada visita no local em que será construída a linha 2 do metrô, nas imediações dos bairros Gamileira, Nova Gamileira, no município de Belo Horizonte, para averiguar as condições das famílias que serão removidas para a realização da obra. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada à diretoria executiva VLI Multimodal S.A. Logística Transporte em Belo Horizonte, pedir de informação a cerca de centenas de famílias cadastradas com a casa selada para sofrerem despejo forçado em função do projeto traçado da linha 2 do metrô de Belo Horizonte por oportuno... É isso. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada ao presidente do metrô de BH, pedir de informações a cerca de centenas de famílias cadastradas na casa selada para sofrerem despejo forçado em função do projeto do traçado da linha 2 do metrô de Belo Horizonte, por oportuno, indagar, segundo informações dos moradores da região, se realizou o cadastro, qual a faixa de renda das famílias, qual a faixa de domínio da área, quais profissionais realizaram o trabalho, em que fase do projeto está, a remoção das famílias... As remoções da área direita e esquerda da área ferra serão realizadas pelo metrô ou por outra empresa, se há remanescentes da ex-ferrovia que habitam a área, quais famílias serão removidas, se foram cadastradas no Cade Único, o valor de indenização, o critério para a indenização das famílias, requerimento à deputada Beatriz Serqueira que seja formulado o voto de congratulações ao Evandro Nunes Lima pela importância e sua atuação na luta pelo direito da comunidade LGBTQI-APN+, e do povo negro. Vote com gratulações à Cristal Siúves, importância e sua atuação pelo movimento negro LGBTQI-APN+, também da deputada Beatriz, com gratulações à Raquel Almeida pela importância e sua atuação na comunidade LGBT, a Soraya Menezes, pela importância na comunidade LGBT, da Alcira Pereira Ferrão, também da deputada Beatriz Serqueira, Eliane Dias, evangelista, deputada Beatriz Serqueira, e congratulações à Carlos Magno Fonseca pela atuação nos direitos da comunidade LGBT. Requerimento do deputado doutor Jean Freire seja realizado a debate público sobre a exploração do lítio e seus impactos ambientais e sociais na perspectiva de instalação da cadeia produtiva no Estado. Requerimento do deputado Lohana que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde de pedir de informação sobre a disponibilidade de hospitais em Minas Gerais que realiza cirurgia de redesignação sexual, reconhecendo a importância desse procedimento para a saúde e bem-estar das pessoas transgênicas. Em votação dos requerimentos, aos deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Passa a presidência ao deputado Betão para colocar em votação os requerimentos de minha autoria. Obrigado, deputada. São vários requerimentos, eu vou fazer leitura em bloco para depois a gente votar. Se alguém tiver algum problema com algum requerimento, é só destacar. Requerimento de comissão nº 8.548-2024 da deputada Andréa Jesus requer que seja realizada visita ao terminal Ibirité no município de Ibirité para verificar as condições estruturais da estação de ônibus no respeito ao quadro de horários, condições dos veículos utilizados, entre outras informações concernentes à qualidade do transporte público metropolitano. da deputada Andréa Jesus com requerimento nº 8.591-2024 requer que seja realizada a audiência pública para debater os resultados e as recomendações da pesquisa Respeite o meu terreiro e reforçar a importância da realização da sua segunda edição que trata sobre o racismo religioso contra os próprios tradicionais de religiões de matriz africana. A pesquisa é promovida pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, Renafro, e o Ileomolu Oxum, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública da União e o Instituto Raça e Igualdade. Requerimento de Comissão nº 8.231-2024 da deputada Andréa Jesus é que é que seja formulado o voto de congratulações com Itamar Vieira Júnior pelo vencimento do prêmio francês Montluc Resistence et Liberté, em 2024, que premia obras que promovem a análise, a reflexão, a reavaliação dos valores da resistência e da liberdade. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Itamar Vieira Júnior. Requerimento de Comissão nº 8.381-2024 das deputadas Bela Gonçalves e Andréa Jesus seja encaminhado à servidoria à Secretaria Municipal de Betim para que sejam adotadas medidas cabíveis para a construção de um espaço adequado para o atendimento de jovens com transtorno do espectro autista, com a disponibilidade de profissionais específicos, considerando denúncia no sentido de que, no município, o atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista ocorre tão somente até os 10 anos de idade e que seja providenciado a ampliação dos atendimentos para mais de 10 anos de idade, até que o espaço supracitado esteja em pleno funcionamento. Requerimento de Comissão nº 8.382-2024 das deputadas Bela Gonçalves e Andréa Jesus requer que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Betim as notas taquigráficas da audiência pública da Comissão de Direitos Humanos realizada em Betim no dia 29 de abril de 2024. As deputadas Bela Gonçalves e Andréa Jesus, requerimento 8.384-2024. Requer pedido de providências à Secretaria Estadual de Saúde para a instalação de uma unidade de farmácia de Minas no município de Betim, visando o fortalecimento da oferta e do acesso a medicamentos por parte da população do município, considerando denúncias sobre as dificuldades enfrentadas pelos usuários de Betim e região nessa temática, realizadas durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos no dia 29 de abril de 2024. Requerimento número 8.386 da deputada Bela Gonçalves e Andréa Jesus, pedido de providências à Secretaria Municipal de Saúde em Betim para a adoção das medidas cabíveis visando a garantia da qualidade da saúde aos usuários, aí incluída a infraestrutura física das unidades, a oferta de profissionais na qualidade necessária, a oferta do medicamento de forma ampla e perene, entre outras ações fundamentais para a prestação dos serviços com dignidade à população, considerando os relatos e denúncias apresentados no decorrer da audiência pública da Comissão dos Direitos Humanos realizada em Betim no dia 29 de abril de 2024. Requerimento de comissão 8.387, 2024, das deputadas Bela Gonçalves e Andréa Jesus, pedido de providência ao Ministério Público em Betim, a fim de que recomende à Prefeitura Municipal de Betim em que a seleção do gerente de unidade de saúde no município, ocorra entre os servidores efetivos de carreira, obedecendo a critérios objetivos contidos em processo seletivo interno. Requerimento de comissão nº 8.388, das deputadas Bela Gonçalves e Andréa Jesus, que seja realizada a visita técnica às UPAs de Guanabara e Teresópolis, em Betim, para averiguar as denúncias sobre a precariedade da estrutura física do déficit de servidores, entre outros problemas, exemplo, da precarização do trabalho nesses locais. Requerimento nº 8.390, da deputada Bela Gonçalves e Andréa Jesus, seja encaminhado a pedir de informações à Secretaria Municipal de Saúde de Betim sobre a ausência de pagamento de salários a profissionais de saúde do município pela organização social responsável durante alguns meses do ano de 2021, em pleno período da pandemia da Covid-19, conforme denúncia apresentada durante a audiência pública da Comissão dos Direitos Humanos, ocorrida em Betim, em 29 de 4 de 2024. Requer ainda informações sobre a data para tais pagamentos e se há apuração em andamento em desfavor da organização social e mesmo se já aconteceu alguma punição. Requerimento nº 8.391, de 2024, da deputada Bela Gonçalves e Andréa Jesus, pedido de providências à Promotoria de Justiça e Saúde no município de Betim para adoção das medidas cabíveis visando a devida apuração da morte de Eloá Vieira Alves em agosto de 2023, considerando a informação de que a família peregrinou por unidade de saúde em busca do atendimento médico para a criança, tendo enfrentado negligências negativas ao acolhimento com qualidade, o que restou no óbito da menor. Requer ainda o acompanhamento das ações judiciais em andamento sobre o assunto. Requerimento nº 8.395, de 2024, da deputada Bela Gonçalves e Andréa Jesus, pedido de informações ao SAMU e Betim, com substanciado na apresentação das seguintes dados. Tempo médio de atendimento às chamadas nos últimos dois meses. O número de viaturas disponíveis indicando quantas são classificadas, como o SA ou o SB. Número de equipes em atuação indicando os profissionais em atuação e seu quantitativo por carreira. em votação dos requerimentos. Deputados e deputadas, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência, deputado Andréa Jesus. Obrigada, deputado Betão. Esses requerimentos aprovados agora, lidos pelo deputado Betão, foram oriundos à audiência pública em Betim. Infelizmente, o prefeito Medioli, o prefeito mais rico do país, tem deixado a saúde amíngua no município onde a vulnerabilidade é muito grande. A maioria é de negros. E, infelizmente, é perseguição a servidores públicos, não pagar o salário, não manter... Privatizações. Privatizações é isso mesmo, deputada Macaé. Infelizmente, a saúde é amíngua. E nós estamos vendo aí o aumento de pessoas morrendo com dengue, que é falta também de saneamento, falta de prevenção. e as pessoas estão implorando pelo serviço que é fundamental, que é a saúde. O SUS é invejado no mundo inteiro. Nós temos aqui um sistema único de saúde desejado em vários países do mundo. Infelizmente, prefeitos como Medioli estão impedindo que as pessoas tenham o direito fundamental à saúde, negando isso às pessoas. É um absurdo. o que nós temos que ouvir. E estamos aqui na Comissão de Direitos Humanos denunciando, mas também cobrando para que ele seja responsabilizado. Então, eu pergunto aos deputados, quer fazer uso da palavra, deputado Macaé? O deputado Andréia, eu queria só fazer... A palavra, deputado Macaé. Eu queria fazer uso da palavra para prestar aqui nessa comissão a solidariedade à população do Rio Grande do Sul, mas, principalmente, manifestar meu repúdio à fala criminosa de uma blogueira que associou as enchentes ao fato do Estado do Rio Grande do Sul ter muitos terreiros. É muito cruel, deputado Betão. É racismo religioso, completamente contrário ao cristianismo, porque Jesus também ensinou sobre amor, sobre fraternidade, mas é preciso a gente informar que o candomblé, as religiões de matriz africana, elas tratam com muito cuidado a natureza, a terra, o respeito à diversidade. E esses fundamentalistas religiosos que pregam o ódio, que instigam o ódio contra a população negra, contra as nossas formas de... do nosso sagrado, elas são, além de irresponsáveis, são manifestações fascistas, que encontram eco em determinados segmentos, por isso que muitas vezes campeiam nas redes sociais, porque muitas vezes as pessoas falam isso e se escondem, ou falam isso e, quando têm suas páginas retiradas da internet, voltam pedindo desculpas. Mas é bem importante a gente lembrar que racismo é crime. E, por trás de tudo aquilo que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, a gente também tem que lembrar que tem ali uma omissão política, porque o Rio Grande do Sul já teve posturas de vanguarda na proteção ambiental. Mas esse governador que ali está vem fazendo um desmonte na proteção ambiental e nos serviços públicos. No que é muito apoiado também aqui pelo nosso governador do Estado, que não tem respeito nenhum ao serviço público, que há tudo que é desmantelar e entrega na mão das mineradoras a vida da população de Minas Gerais. Então, eu acho que os sinais vêm sendo dados todo dia. a tragédia que o Rio Grande do Sul está vivendo é a gente chorar junto com o povo do Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, a gente tem que dizer que muito do que está acontecendo ali poderia ser evitável se políticas públicas de proteção de preservação ambiental não tivessem sido desmontadas ao longo dos anos. E essa é a luta que a gente faz aqui também, contra a mineração, contra as mineradoras. E, só para lembrar, um rapper nosso, que é o César MC, ele diz assim, o nosso final feliz tem a ver com o começo. Muitas tragédias também têm a ver com o começo. Então, a gente pode construir um final feliz. Aqui em Minas Gerais, a gente precisa barrar a mineração e prestar toda a nossa solidariedade, apoio, construir essa rede de solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Mas lembrar que a gente precisa ter respeito à natureza. que essa terra, ela também, ela reage, e ela reage à ação e à presença humana, à forma com que nós lidamos com esse espaço. É bem importante que esse povo aprenda a lição, mas o que a gente está vendo, infelizmente, ainda é pessoas usando dessa tragédia para espalhar o ódio e para colocar o ódio contra a população negra e a população pobre do Rio Grande do Sul. Pelo lado, presidente. Com a palavra, deputado Betão. Mesmo porque, deputada Macoé, não existe qualquer relação entre a ciência metrológica, geológica, as questões da desigualdade social com o terreiro de um bando, de candomblé. É racismo puro. 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 É o que muitos fazem aqui, inclusive aqui dentro da Assembleia Legislativa. Também quero aproveitar e dizer da solidariedade ao povo gaúcho e reforçar o que já foi dito pelos colegas aqui, tanto Betão e Macaé. As pessoas... O negacionismo levou essa situação com as cidades. Tampar rio, ignorar que nós precisamos das árvores para segurar a chuva. Nós precisamos preservar áreas com mata, não dá para construir prédios, a reveria, não dá para tocar cimento em tudo. Isso a gente já está dizendo há muito tempo, mas principalmente os povos tradicionais, e entre eles os povos de terreiro. os povos de terreiro, eu tenho aprendido com eles que a natureza é fundamental para os rituais. Então, jamais, eles é que mais preservam e que respeitam o meio ambiente. Mas o oportunismo de quem não tem consciência ainda do papel do negacionismo nesses últimos cinco anos, em que a gente teve um presidente incentivando o desmatamento, o fim de legislações, que avançou muito na preservação do meio ambiente e levou ao que está acontecendo. Então, não é problema nem com Deus, nem com o diabo, e muito menos com as casas de matriz africana. É um problema humano de não respeitar o meio ambiente, de não respeitar as legislações, e pior do que isso, trocar as legislações ambientais por interesses capitalistas. Hoje, eles têm tanto dinheiro que não têm onde guardar e está lá o dinheiro sendo levado pelas águas, porque, infelizmente, não tem nada mais democrático do que aquela tragédia. A tragédia atingiu a todos naquele Estado. Nós temos meia culpa. Eu ouvi um vídeo muito interessante de uma jovem que está nas redes sociais falando disso. Durante o negacionismo, durante o enfrentamento às eleições, muitos de nós falamos assim, nós podíamos separar o sul do resto do país, porque nós estávamos lutando para a volta da democracia, para a eleição, as eleições voltar com política pública, e hoje nós estamos vendo o sul passando tudo isso e estamos sofrendo juntos. Sofrendo porque nós estamos vendo isso acontecer nas grandes capitais. Nós estamos vendo isso na região metropolitana, cidades muito pequenas sendo gentrificadas, e é prédios e mais prédios sendo construídos sem nenhum controle, as câmaras de vereadores não controlam, e é isso, prédios sendo construídos, todos fechados, porque é para especulação, é para alugar para alguém no futuro, e áreas de preservação sendo ignoradas, ignoradas. Foi o que aconteceu aqui, dois vetos do governador foram mantidos nessa casa, nós já tínhamos aprovado as leis para preservar áreas de reservas de água para atender a região metropolitana, o governador vetou, o veto veio para casa, o veto foi mantido, só estou pensando hoje, e hoje o que nós temos é o resultado que está acontecendo no sul. Não é só solidariedade, nós estamos sofrendo juntos, porque nós estamos sabendo que essa crise vai atingir as demais capitais desse país e não demora a chegar em Minas Gerais. Então, agradeço, quero agradecer aos deputados que estiveram aqui nessa tarde para aprovar requerimentos importantes, pareceres importantes, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece os parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.